Olá amigos e amigas do canal, estamos aqui saindo da ponte de Eliterói, sentido Copacabana, onde vai acontecer, vai ou não, já está acontecendo desde o dia 8, há dois dias atrás, o dia das boas ações. E nós estamos indo para lá, vamos lá para o dia das boas ações, fazer o bem sem olhar a quem. Este evento acontece, para se ter uma ideia, este evento acontece já em simultaneamente mais de 70 países, tudo começou pela ideia na cabeça de uma mulher, tirar um dia de ação de graça um dia, fazendo bem os radares. E este ato tomou uma repercussão tão grande, que hoje acontece simultaneamente, mais de 70 países. E hoje, o Brasil é o país sede. Como estamos em ano de Olimpíada aqui, o pessoal já vai se espiritualizando para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Bora com a gente lá! Eu fui convidado... É Marcio, como que você foi convidado? Eu fui convidado porque eu sou um dos voluntários dos Jogos Olímpicos. E eles convidaram todos os voluntários que vão trabalhar nas Olimpíadas e Paralimpíadas a participarem deste evento. Eu, amarradão feliz da vida, estou chegando aí. O trânsito aqui está meio modificado. BRT, por conta das Olimpíadas. Quando vem as Olimpíadas, vem consequentemente melhorias para a população local. Estamos aí! Olha essa construção! Será que tem um dinheirinho investido ali? Quase não vejo moto! Enquanto o BRT não funciona, o camarada aproveita para dar um pedal por ali. O local onde eu estou escalado para trabalhar é no Parque Garota de Ipanema. Quanto tempo já? Quatro minutos? Vai! O ônibus grande freando em cima de mim. Copacabana, Castelo. Vamos para a Copacabana. E é isso aí galera, vamos passear pela bela cidade do Rio de Janeiro. Copacabana. Estamos no centro. São 11 horas e 59 minutos. Fui. 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 Pelas luzes do rio Entrando se tá meio desviado Tô com o GPS aqui, mas não tô com muito Não tô muito afim de pegar esse GPS do bolso Tô indo pelas fracas, se eu me perder Se eu me perder, eu pego ele Parado de pincel Peraí 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 É isso aí! Cidade maravilhosa! Cidade maravilhosa! E as obras não param, olha aí, BRT! Olha que igreja bonita ali! Bem-vindos ao Rio de Janeiro, cidade que vai sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. E aí? 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 E aí?